A expectativa é trabalhar para o povo do estado do Rio de Janeiro, usar o mandato exatamente para isso, para a gente servir a população fluminense. Eu sou professora há quase 30 anos, então seria muito interessante eu estar nesse lugar, continuar nesse local. Aí a Comissão da Educação me interessa muito, mas estamos conversando também. Tchau.